Quando chegar a altura certa de atacar, temos que atacar. Manda-lhe com a bola, no meio dos trombos. Bom, também é forte. Faz como se fosse. Marca a carga de tiro e triunfar. Manda-lhe apontada com força na cara da Silent. Não entendi o processo. Por cima. Ora, é só ter experiência o que estás a fazer. Minha taça. Ajuda-te. A minha taça. Desce. Ela é bicicleta. Deixa-me. Travar bicicleta antes de um trombone. Pode-me pôr o pé. Quem tem autorização para andar a minha bicicleta? Se a taça estiver estragada hoje. Senta aí, senta aí. Vou ver. Suja não foi. Suja não foste tu, eu sei. Olha! Seu já tutu cujo... Você já se suja! Ops! Gnome garela! É isso, isso é duzemo garela. Ah! Se me cair. Oh, por favor, isso fica bem, só um já. Minha taça, tu voltas a mexer na minha bicicleta, puta cara! Ai, eu vou-te puxar o cabelo! Eu não puxar o cabelo! Não, não estava até a tirar-se para o chão! Ela estragou uma taça! Eu? Vou-lhe bater, pois! Ai, filho! Tu estragaste uma taça! Não vês como é que ela está? Olha aqui! Vem cá ver! Quer ver aqui? Você estragou uma taça! Eu vou-me embora! Eu não quero saber! Trapessoa! Vem cá! Mas não iria! Eu tu vou bater mais ainda! Vem! 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 Claro! Não é óbvio! Vem! 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 Eu ainda venho para aqui minha irmã Felice. Espera ai Sá, onde é que eu savo aqui? Abre tu aí menino então. O que é isto? Mário, meu irmão, nunca vou estar aqui. Minha senhora, eu quero uma cama para vocês dois. Minha senhora, meu irmão, nunca mais. Ela está a vestir-me para lá. À vez vamos matar a célula, não sei. É, mas temos de ter cuidado. Já viste o que ela disse? Eu vi que ela estava-se a catar aqui nesta zona. Estás a ver aqui para trás. Ela disse que nos arrancámos o cabelo, arrancámos... Ai, nós arrancámos o cabelo todo quase ela. Ela ficou quase com o cabelo. O que é o pé da porta? Está cheio de cabelos da célula ontem. Ok, escondi-se. Ah, já está. Ah, já está. Ah! Ah, deixa eu ver isto. Ela deve vir dali. Vai para ali, vai para ali, vai para ali. Vai-lhe esperar ali. Eu não estou jovem nisso. O menino se foi para ali. Ah, vou lá. Estás com o Benfica. Está bom. Mano, o Benfica está a jogar bueda. Eu não sou do Benfica. Para mim, o Benfica deu a vocês ao sério. Volta. Está a tremar a salada. Espera o Benfica. Espera, espera. Deixa-me pesquisar outro que isto não pode ser de outro dia. Quando o Benfica jogou com o... Ai, com o que é que o Benfica jogou com o brago? Está em trebal, está em trebal. Para casa, vai. Siga por aqui. Acá no meu cabelo todo. Vou-me cagar para ti. Ah, não está. Fiz um corte e deixei-lhe sair. Não, não está. Não está. Estás aí? Fiz outra vez aqui dentro. Ah, deixa eu andar. Um bocadinho. Só vou-me usar os queixas. Ah, não. Você vai dar uma patifaria. Não. Mas como é duas assim para mim, Dinis? Só porque eu quero. Ah, tens comandas em mim. Tu ouviste? Quando eu estava a confessar. Arrancaste-me os cabelos e puxaste-me o automóvel para ninguém ver. Só és-te disso. Sabes isso, senhora? Não voltas a ser assim para mim. Eu estou com o cabelo da vontade de arrancar-te todo. Não posso fazer isso. Já está no chão. Meu cabelo está tudo arrancado por trás. Olhe para isto. Olhe esse algão do peixe. Eu tenho graça. Não queres chorar outra vez? Não queres chorar outra vez? Não te calares. O que é que eu te fiz? O que é que eu te fiz? Olhe para o céu. Acabaste de saber. Cheio de cabelos. Estás a arrancar os cabelos e a bater na testa. Atenção! Estás a arrancar os cabelos e a bater na testa. Estás a arrancar. Estás a arrancar os cabelos. Não queres com muita conversa. Não queroes com muita conversa. E se me voltares a fazer alguma coisa estorrada com esta porcaria? Estás a chorar? Onde estás? Se não o que vais fazer porcaria? Se não a cara toda. Este ano mordei ser campeã juvenil. Eu não sou a Mariana que sou. Eu jogo muito. Nem sei porque é que me aconteceu isto. Quem é?